Estamos de volta com TV Mar News pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnão de Mela, que direto de Maceió, Alagoas, para o Brasil e para o mundo, trazendo muitas informações. E o assunto agora, passamos das 9 da manhã, 18 minutos em Maceió, o sistema de saúde brasileiro é baseado principalmente no tratamento e cura de doenças que já estão estabelecidas. São poucas as iniciativas que priorizam, de fato, a saúde e qualidade de vida da população, que tem a prevenção, naturalmente, como foco. Para falar sobre esse tema, nós temos o prazer de conversar com o professor Roberto Gordilho, que está em São Paulo, para poder, via Skype, conversar conosco a respeito da importância desse tema. Ele que é CEO da G-Saúde, apresentador do canal G-Saúde no YouTube, e autor do livro Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital. Professor, muito obrigado por nos conceder, inclusive, esse espaço para poder dialogar a respeito de questões tão importantes como essa. Seja bem-vindo aqui ao programa TV Mar News. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês no programa, falando de um tema tão relevante para a sociedade hoje em dia. Muito obrigado pela oportunidade. A respeito dessas questões, o cenário brasileiro hoje, professor, existe uma preparação adequada para a cura dessas doenças, de fato? Olha, a cura das doenças existe porque nós temos um grande sistema de saúde no Brasil. Esse sistema, ele está estruturado justamente em cima do tratamento de doenças, mas nós temos uma questão hoje que é um envelhecimento muito rápido da nossa população. E esse modelo de tratamento e cura, ele não é mais suficiente para garantir a saúde. Nós precisamos investir cada vez mais no modelo de prevenção e promoção à saúde. E as novas tecnologias, elas trazem a possibilidade de fazer isso de forma ativa. Professor, é importante também, e aqui a pauta que recebo já traz como detalhe também, que uma das únicas maneiras de responder aos problemas atuais enfrentados por esse setor está realmente associado em questões como essa que você acabou de soltar aqui para nós, nessa sua participação, que é a questão do desenvolvimento de um país e que principalmente o envelhecimento da nossa população, que tem sido um ponto de empecilho também. Quais são as saídas, as alternativas que o país precisaria adotar para tentar mudar um pouco esse conceito, esse cenário? Olha, nós temos alternativas que são investir mais, tanto na promoção, na atenção básica, que o SUS vem desenvolvendo esse trabalho e as grandes operadoras de saúde começaram a atentar para isso, mas isso tem um foco limitado pelo custo que é esse tipo de investimento. Nós acreditamos muito que a incorporação de novas tecnologias, tecnologias disruptivas como a inteligência artificial, como a internet das coisas e a utilização de wearables, que são essas pulseirinhas que medem tudo, medem batimento cardíaco, quantos passos nós demos, em alguns casos até glicemia, elas vão proporcionar que nós possamos fazer um modelo ativo de prevenção. Por quê? O que acontece hoje? A prevenção, ela depende de uma ação do indivíduo. Nós não temos hoje, sem utilizar a tecnologia, como disparar isso de forma automática. A partir do momento que nós começamos a tornar esse movimento automático, e hoje todo mundo, por exemplo, tem um telefone celular, você começa a ter uma possibilidade maior de informar as pessoas sobre o que é efetivamente prevenção da saúde. Sim. E informação é tudo para prevenção. Primeiramente. Ninguém consegue se prevenir do que não conhece, do que não sabe. Perfeito, é verdade. Então, professor, é importante esse depoimento, porque você primeiro se previne para depois buscar alternativas de cura. Isso é a condição realmente, é o que deveria ser. Você colocou aí, professor Roberto Gordilho, é importante a questão de que muito se discute em palestras e seminários hoje, a presença da inteligência artificial. A sociedade ainda hoje tem um certo receio quando se fala destas questões, e principalmente os leigos, pela questão de uma possibilidade de substituição do trabalho humano por máquina, por exemplo. É isso que acaba sempre gerando um ponto de discussão e de controvérsia desses quesitos? Por incrível que pareça, a inteligência artificial aparece sempre na mídia associada à substituição do trabalho. Perfeito. Mas ela é muito mais do que isso, e eu diria que a substituição do trabalho, isso é uma coisa que vem ocorrendo desde a Idade Média. Então, nós passamos pela Primeira Revolução Industrial, Segunda, Terceira, então não é um fenômeno novo. As tecnologias vão, na verdade, modificando a forma do trabalho. Mas a inteligência artificial, ela tem um papel muito mais significativo e já está presente no nosso dia a dia, que é o papel de, a partir de grandes volumes de dados, identificar possibilidades que ainda não aconteceram. E na saúde isso é muito relevante, porque quando nós olhamos uma população como a população brasileira, que é um país relativamente pobre e que precisa investir em saúde, tecnologia é a solução, porque nós conseguimos maximizar a quantidade de pessoas impactadas. Então, não dá para pensar num sistema de saúde que vai conseguir atender um a um toda a nossa população. Mas utilizando tecnologia, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial para estabelecer e entender a dinâmica das populações, a gente vai conseguir chegar em um a um, individualmente, utilizando, além da inteligência artificial, por exemplo, o mapeamento genético, por exemplo, a utilização de wearables, por exemplo, os novos recursos de comunicação, nós vamos conseguir criar uma individualização em massa. Entendi. Professor, a respeito dessas questões dos planos de saúde, que acaba sendo também muito importante, porque quando existe o envelhecimento, existe também um alto valor que se cobra para cada usuário. É possível, e você defende a ideia de que os planos de saúde passem a pensar na prevenção daqueles que são vinculados a ele, e não apenas nas questões dos custos, com o uso da tecnologia, por exemplo, que você já citou, que tem um papel relevante nessa prevenção? Olha, o que eu falo nas minhas palestras é que eles não têm alternativa. O modelo atual é um modelo que tende à falência, porque ele é um modelo de custos crescentes. Nós estamos vivendo uma situação que ninguém aguenta mais pagar o plano de saúde. As empresas não aguentam mais e as pessoas não aguentam mais. Por que isso acontece? Porque ele é um modelo baseado em tratamento e cura, que é um modelo extremamente caro e ineficiente. Então, qual é a solução para o sistema de saúde? É investir em prevenção. E até hoje, as tecnologias que nós temos disponível, elas dificultavam muito esse processo. Com essas novas tecnologias que estão chegando, nós conseguimos trabalhar em massa de forma individual. E olha que questão interessante é, eu consigo a individualização em massa. Por quê? Porque é possível hoje identificar cada indivíduo e tratar cada indivíduo de forma única, mas com recursos que possibilitam fazer isso de forma massificada. O que hoje só é possível com atendimento individual. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado mesmo. Gostaria que você deixasse dessa sua despedida apenas uma mensagem para os nossos telespectadores. Muito obrigado. E sempre que possível, nós vamos continuar acompanhando o seu canal no YouTube, tá certo? O canal de saúde e também outras informações que são super importantes da presença tecnológica, principalmente nas áreas de saúde aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar trazendo esse tema. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é o seguinte. O sistema de saúde no Brasil, ele tem jeito, ele tem solução. E a solução é que todos os players, o hospital, o plano de saúde, principalmente o indivíduo, nós como pessoas físicas, nós como indivíduo, pensemos em prevenção. É uma realidade o alongamento da vida, o aumento da longevidade e nós só vamos conseguir ter uma vida mais longa e mais saudável se começarmos a pensar em prevenção. E para a sustentabilidade do negócio e saúde, os planos de saúde devem também começar a investir em prevenção da sua população. Eu acredito que essa é a solução para um modelo sustentável e que produza uma população mais saudável. Muito obrigado, professor Roberto Godilho, direto de São Paulo, conversando com a gente via Skype aqui na programação da TV Mar, no programa TV Mar News, trazendo todos os detalhes a respeito da presença tecnológica, principalmente nas áreas de saúde, nos planos de saúde, e que acaba sendo também muito importante a prevenção no final das contas, antes de se combater apenas nas questões do tratamento. Obrigado. Obrigado.